Braços abertos, livres como o ar Acelerado, transmitindo calma Sem saber o que está a me esperar Meu corpo eu cuido, então deixa eu plantar Todos usam lá sua droga Hipocrisia que é foda Não só reproduzo, deixa que eu conto A minha própria história Sua onda ruim que afoga Eu viajo e você explora Sai da frente e me dá sossego Que agora eu quero admirar Os baixos não chegam nos médios Os altos permanecem sempre no alto Fizeram sua própria pirâmide Pra nos colocar de cara no asfalto Não tem como atentar a detalhe Se ocupando com tanto trabalho É bem mais produtivo quando se tem um servo Que acha que tá perto já deu um grande salto Vendo os americanos ridicularizando o continente que é de base Quando ganha só falta se cobre todo de base Bem etiquetado, te bem corra lá naquele filme do Spike Esses niga que quer ser brasileiro é Richie White Não entendo essas viagens Não entendo essas viagens Não entendo Não entendo Braços abertos, livres como o ar Acelerado, transmitindo calma Sem saber o que está a me esperar Meu copo eu cuido, então deixa eu plantar